Vem aí a Foliata 2024, Araçatuba em ritmo de folia. Neste sábado, dia 10, a folia começa às 3 da tarde na Praça João Pessoa, com brincadeiras e shows de palhaços. Às 4 e 20, o Goco do Gordinho faz o cortejo até a Praça Olímpica, com um trio elétrico e cordão de isolamento para a segurança das crianças. A festa continua na Praça Olímpica, às 5 da tarde começa a matinê com o show da banda Plim Plim. A partir das 6 da tarde, o grupo Negrice dá início ao baile de carnaval, com muito samba, pagode, marchinhas e aché. Às 8 da noite, a escola de samba Terra dos Araçats faz o mesmo trajeto, da Praça João Pessoa para a Praça Olímpica, com samba enredo autoral, alas e bateria. E às 8 e meia da noite, a banda Araçabatu que sobe ao palco da Praça Olímpica para tocar canções que fizeram história no carnaval. Então, coloque sua fantasia e venha se divertir. Folhiata 2024, Araçatuba em ritmo de folia. Realização, Secretaria Municipal de Cultura.